Olá rapaziada, aí galera Galerinha, vou mostrar pra vocês um pouco aqui do serviço que estão fazendo aqui na máquina Estou fazendo embuchamento Aqui galera, aqui foi colocado bucha, olha aqui Aqui não vem bucha original Daí foi colocado bucha aqui, aqui e lá e lá Os pinos nem vai ser trocado Porque comeu mais aqui, comeu aqui e comeu aqui Que gastou mais Aqui foi trocado essas buchas Essa bucha foi trocada Aqui nem vai ser trocada Porque também não gastou O que gastou mais foi aqui e foi lá Aqui vai ser ajustado galera Vai encher de solda aqui pra tirar aquela folga das unhas Isso é o serviço que estamos fazendo aqui galera Serviço de embuchamento da concha Vai ser tudo ajustado né Botar a roela em tudo Aproveitei pra dar um talento aí na máquina Como vocês viram aí no vídeo anterior Fechou galera, é isso aí então Se não é inscrito, se inscreva Deixa aquele like Um abraço Tudo de bom E aí galera Dando sequência no vídeo aqui galera Não consegui gravar ontem montando Porque eu tava ajudando o pessoal ali Daí tava complicado Embuchamento tá pronto Montadinho Tudo ajustado Ajustei tudo ali Lá, lá, lá Agora só vai Soldar aqui né Calçar as unhas Pra não ficar batendo muito Aí tá pronto E bora trabalhar Isso aí galera Como eu falei pra vocês né Aqui não foi mexido nada Tudo original Aqui também não Pina é original Pina é original Foi botado só a bucha aqui Aqui E lá e lá E aqui foi trocado as buchas também Porque tinha um pouquinho de folga Essa peça aqui não foi trocado bucha Então o que comeu mais foi aqui ó Foi esse olhau E esse olhau aqui ó Pode ser material né Que não é um material muito bom Às vezes acontece Bom galera Um abraço a todos Fui Rapaziada Máquina tá pronta Esperando o prancha agora Pra partir pro serviço Vou mostrar pra vocês o serviço pronto aqui galera Foi ajustado aqui ó Foi ajustado aqui ó As unhas Tava frouxa né Como eu falei pra vocês Foi botada uma soldinha só pra calçar Aqui foi só botada uma soldinha pra dar uma Não tava trincado mas Tinha um sinalzinho ali Já que tava aqui na oficina Foi feito o serviço E é isso aí Embuchamento ali pronto Ajustei ali em cima E esse foi o serviço feito E aqui galera ó Muita gente tá perguntando Daí eu postei uns stories ali O pessoal tá perguntando Quantas horas tá a máquina Tão achando que a máquina é nova Foi feito embuchamento A máquina tá fazendo 4 mil horas galera E é o seguinte Não foi feito o embuchamento completo Foi colocado o bucho aqui E bucho aqui ó Porque deu folga Nesse olhar aqui ó Pegou mais folga E nesse aqui não foi tanta Mas pegou folga também Acontece Eu já vi fazer embuchamento Com 500 horas Mil horas Isso acontece Às vezes o material que foi usado aqui Não foi um material de boa qualidade Vai saber É normal Esse pino é original Não foi mexido no pino Esse pino é original Aqui dentro não foi trocado nada É original também Então o que foi feito Bucha aqui Bucha lá 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 E bucha aqui ó Foi trocado também Porque como já tava tudo aqui desmontado Foi trocado Tinha uma folguinha Pouca coisa Aqui não foi mexida em nada E esse aí foi o serviço que foi feito Fechou galera? Bora bora Esperando o prancha chegar aqui Já deu de ficar parado né galera? Bora produzir Fechou galera? Um abraço a todos aí do Capixaba Todos com Deus Fui